E aí, gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Parabólico. Hoje é terça-feira, pessoal, aí só no home office ou aí no isolamento social. Mas hoje a gente tá aqui pra fazer uma aula muito importante da história do Brasil, que vai ajudar vocês no Enem e demais vestibulares, que é sobre Ernesto Geisel, certo? Presidente do Brasil durante a ditadura militar. Então já se inscreve no canal se ainda não for inscrito. E como eu falei, curtam esse vídeo porque ajudam o canal a crescer. Porque estamos querendo chegar aí a 400 mil inscritos, estamos em pleno crescimento. E quanto mais engajamento de vocês, mais o canal cresce, mais a gente pode ficar aqui produzindo conteúdo. Porque hoje é história do Brasil, mas ontem teve história geral. A gente tem toda uma playlist, toda uma grade de horários aqui de humanas, de sociologia, de filosofia e também de história da arte, certo? É conteúdo completo para o Enem e demais vestibulares. Bom, gente, vamos falar então de Ernesto Geisel, que foi o quarto presidente da ditadura militar brasileira. Ele governou de 15 de março de 1974 até 15 de março de 1979. E antes de ter sido presidente do Brasil, ele foi presidente da Petrobras durante, nomeado pelo governo do Costa e Silva, que a gente já falou aqui também, do presidente Arthur da Costa e Silva. Ele era filiado à ARENA, Aliança Renovadora Nacional, dentro do contexto que a gente já falou também do bipartidarismo. Foi eleito, então, pelo voto indireto, pelo Congresso, pela ARENA, em oposição a um candidato indicado pelo MDB, que nessas eleições especificamente a gente teve o MDB podendo indicar um candidato, devido mesmo à fraqueza que a ditadura estava passando, que tinha sido o Ulisses Guimarães. Mas o Geisel foi eleito presidente aí, principalmente pela indicação da ARENA. E como foi o governo do Geisel? Isso que é agora o grande lance aqui, tem bastante coisa pra falar pra vocês. O governo do Geisel foi marcado por praticamente um slogan aí, que vai ser a redemocratização lenta, gradual e segura. O que a gente tá querendo dizer com isso? Ele vai propor em seu governo que a ditadura termine. Então a gente volte ao processo democrático, então nós passemos agora por uma redemocratização. Porém, olha só, não é só redemocratização. É redemocratização lenta, gradual, aos poucos, ponto por ponto e segura. Vou explicar por que isso. É tão lenta que ele não é o último presidente da ditadura militar brasileira. É ele que comanda essa redemocratização, mesmo sendo o penúltimo presidente. O último vai ser o João Batista Figueiredo. Ele assume o governo em 1974. A ditadura tinha aí dez anos de existência, certo? E vai durar um pouco mais de dez anos depois que ele assumir a presidência. Então é lenta nesse processo. Gradual significa que ele vai devolver alguns direitos que foram retirados durante a ditadura e vai segurar outros por um tempo maior. Então é ponto por ponto, não é de uma vez. E segura. Segura pra quem? Segura. Eles afirmavam que era segura pra passar por um processo de redemocratização segura pra todos, principalmente pro povo. Mas, na verdade, era segura para os próprios militares. Que era pra assegurar com que os militares não fossem punidos após a ditadura. Então, nesse processo que ele está propondo a redemocratização, na verdade, ele está ganhando um tempo pra criar leis que segurem o status dos militares. E isso funcionou, isso deu certo, né, para os militares até hoje. Então, a gente não vai abrir de uma vez. Até mesmo porque, gente, se abrisse um processo democrático logo naquele momento, assim, acabou qualquer instituição arbitrária, ditatorial, o que vai acontecer? O povo, que já não queria mais ditadura, ia rejeitar totalmente ela. Ia votar em peso num candidato da democracia. Então os militares iam sair humilhados do governo. Então ela precisa ser lenta, aos poucos, gradual e segura. Entenderam? Mas por que redemocratizar, propor uma redemocratização do Brasil? Ora, o Brasil está vivendo uma grande crise econômica, política, social nesse período. A gente falou na penúltima aula que foi sobre Médici, porque a última foi sobre as guerrilhas, né, urbana, mas principalmente a gente falou da rural, que é a guerrilha do Araguaia. O governo Médici teve o milagre brasileiro, o milagre econômico, lá proposto pelo Delfim Neto, ministro da Fazenda à época. E o milagre brasileiro fez o dinheiro, fez a economia brasileira crescer, o PIB crescer, mas ao mesmo tempo centralizou, você teve uma concentração de renda. E gerou uma crise econômica muito grande por conta de dívida externa e por conta também dessa desigualdade de renda, né. Então, você teve um aumento da desigualdade social no Brasil, além do que nós também estivemos passando aí pela crise do petróleo de 1973, quando os barris de petróleo subiram de preço e o Brasil era dependente desses barris de petróleo. Então, a ditadura entendeu, tá, o Geisel entendeu que não era mais, não tinha mais como, havia uma pressão muito grande popular, não tinha mais como segurar essa ditadura. Então, por exemplo, se cai na prova de vocês um dos motivos, talvez o principal, de se propor essa redemocratização, está ligado a uma questão principalmente econômica que gera desigualdades sociais. Anotem bem isso, tá. O Brasil não se sustenta mais a ditadura. Esse plano de recuperar a economia brasileira, ele não funcionou. Aquela foi uma das justificativas. Uma justificativa foi acabar com a ameaça comunista e a outra foi de acabar com resolver economicamente o Brasil, né. Não funcionou, tá, gente. Só que o governo, os militares, eles não vão fazer autocrítica e não vão assumir isso, tá. Eles não assumem isso perante a população. Até hoje, tá. Não há essa autocrítica até hoje. Então, de maneira bem direta, eles afirmam a redemocratização lenta e segura gradual, mas sem justificar esses motivos que a gente está falando aqui. Sem justificar os porquês. E é logicamente que essa redemocratização, ela não foi bem aceita entre os militares. Não foi bem aceita entre os próprios militares. Porque se vocês lembram daquela divisão que eu sempre falo aqui entre Linha Branda, Castelista ou Sorbonne e Linha Dura? Pois é, a Linha Dura que queria permanecer com a ditadura, que não pensava em redemocratização em nenhum minuto, a Linha Dura criticou o Ernesto Geisel e continuou criticando até o governo, inclusive, do Figueiredo. A Linha Dura fez altas críticas. Lá na frente, inclusive, ela vai fazer atentados terroristas contra essa postura de redemocratização. Então, parte do comando do exército, pela Linha Dura, que até participava do governo, continuou promovendo a repressão. O Geisel também promovia a repressão, tá, gente? Mas vem muito, essa repressão maior, vem muito principalmente por integrantes da Linha Dura dentro do governo. No dia 25 de outubro de 1975, já no começo, ainda no começo do governo Geisel, a gente vai ter a morte, né? Um evento triste que é a morte do Vladimir Herzog. O Vlado, que era um jornalista nascido na Iugoslávia, de família de judeus, mas que era naturalizado brasileiro. E o Vlado, ele era um militante do PCB, o Partido Comunista Brasileiro, que era um partido que tinha sido colocado na ilegalidade durante o processo da ditadura militar. Muitos membros do PCB tinham que atuar as clandestinas, né? E o serviço de inteligência do exército perseguia qualquer atividade que fosse considerada subversiva e o PCB era um dos perseguidos. O Vlado, como um jornalista, como um militante do PCB, foi preso, depois ele foi torturado, tá? Ele foi solto depois, mas aí ele depois teve que prestar depoimento, ele foi torturado e foi assassinado nos porões do DOPS, ou do DOICOD, né? Que eram os departamentos de segurança do governo. Só que, naquele período, ainda mais com o governo propondo uma redemocratização, como que o Ernesto Geisel vai lidar com isso? Já que havia uma promessa de redução dessa repressão ao longo do tempo. Como que ele vai lidar com esse assassinato, tortura e após aí o assassinato do Vladimir Herzog, do Vlado? A proposta, o que o governo fez foi totalmente censurar os aparelhos de comunicação, a mídia, e essa mídia que, inclusive, atuava junto com o próprio governo, a gente tá falando de Estadão, a gente tá falando de Folha de São Paulo, a gente tá falando de O Globo, são jornais que apoiaram o governo militar, que lançaram as matérias que se tinham, as notícias que se tinham, era que o Vlado havia se matado, havia cometido suicídio, devido a toda a pressão, tudo o que tinha acontecido, e aí você tinha até a foto dele enforcado, né? Que ele se matou. Tempos depois, tempos depois, na época já se sabia, mas as pessoas que denunciavam isso também eram perseguidas. Mas hoje nós sabemos, logicamente, que é comprovado que o Vlado, ele foi assassinado pelo governo militar. E aí você tem até aquela ideia de que esses jornais, esses grandes aparelhos de mídia que apoiavam a ditadura militar, eles definiam a ditadura como uma dita branda, que não foi tanto assim. E aí tentam colocar o Vlado como... Ah, ele se matou. É terrível isso, né? Vamos falar de agora algumas outras medidas ocorridas dentro do governo do Geisel. Duas coisas aqui que são interessantes da gente pensar. Em 1975, aí no governo dele, a gente vai ter a fusão entre os estados do Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Isso é interessante pensar, porque em 1960 foi criado o estado da Guanabara. O estado da Guanabara, na verdade, não é que foi criado em 60, é porque ali você tinha a capital federal, que era o Rio de Janeiro. E com a construção de Brasília, a região se tornou um estado de fato, né? Um estado, então você tinha o Rio de Janeiro e o estado da Guanabara. Durante o governo do Geisel, houve a fusão entre um só estado, que é o Rio de Janeiro, que a gente conhece hoje. E também ocorreu a separação entre o Mato Grosso. O Mato Grosso era só um estado chamado Mato Grosso. Dali surgiu o Mato Grosso do Sul, ali que está mais próximo agora do estado de São Paulo. É uma medida também que tem ligações econômicas, visto da questão do ponto de vista de organização de governo, visto que a gente está falando de uma região propícia, muito forte, para a pecuária. Então, para poder centralizar melhor o controle da pecuária, porque o governo Geisel vai precisar de novas fontes econômicas, formas econômicas, para poder se sustentar também. Bom, já que a gente está entrando nessa questão, vamos entrar aí no ponto de vista econômico. Todo presidente vai ter um plano econômico. O Geisel não vai ser diferente. Ele vai lançar o segundo plano de desenvolvimento, que vai ser então após o Médici, com o milagre econômico, que era um plano de desenvolvimento também. Bom, o que consistia? O Brasil, como a gente já sabe, já falei aqui, a gente estava um caos econômico, a gente tinha uma dívida externa muito grande, a situação estava muito complicada no Brasil, principalmente por conta das consequências desse milagre brasileiro feito no governo anterior. E o governo Geisel tentou encontrar formas para poder solucionar, principalmente o problema da inflação. Para vocês terem noção, durante o governo Geisel terminou o seu mandato, em 1979, com 45% de inflação, o que a gente já chama de hiperinflação. E isso não parou no próximo governo, eu já adianto vocês, que é o governo do Figueiredo, e também não parou depois na redemocratização, que sofreu consequências sérias desse processo, sabe? Do milagre econômico anterior, que, como eu já falei para vocês, a inflação chegava a mais de 200% ao ano, até o governo Collor. Sabe, quando eu era criança, isso era perceptível. Eu era uma criança e percebia isso. Era um negócio tão absurdo, que era você ir com 600 mil cruzados, que depois virou cruzado novo, era cruzeiro, virou cruzado, cruzado novo, depois voltou para o cruzeiro, cruzeiro real, até o real. O RV, que é a transitória, a moeda virtual. 600 mil para comprar seis pães na padaria. Era um negócio absurdo, assim, né? E eu sempre falo isso aqui, porque não tem como não lembrar disso. Eu até gostaria que quem aí lembra disso, quem passou por isso também, deixe aí nos comentários. Bom, então, a ideia do plano, do segundo plano de desenvolvimento, é tentar recuperar a economia brasileira. Então, para isso, ele vai tentar fazer acordos internacionais, investir em novas fontes aí de renda, para tentar resolver esse problemão. E desse plano, aí a gente vai citar, acho que duas coisas importantes desse plano de desenvolvimento, segundo plano de desenvolvimento. O primeiro é um acordo nuclear entre Brasil e Alemanha, foi feito em 1975, dentro do governo Geisel. O Brasil vai tentar investir em novas fontes energéticas. Então, vamos tentar investir em energia nuclear. A gente permite a entrada do capital alemão através da empresa Siemens, aqui no Brasil, onde eles vão se comprometer, a gente vai fazer uma dívida grande com eles, mas eles vão se comprometer a fazer oito reatores de energia nuclear no Brasil. Esse plano não deu muito certo. Desses oito reatores, a gente só teve a construção aí de duas usinas nucleares, Angra 1 e Angra 2. Angra 1, na verdade, já estava sendo proposta bem anteriormente, já desde o milagre brasileiro. Angra 3 já é anos 2000, tá? A construção. E Angra 1 e Angra 2, elas são bem conhecidas por não terem funcionado, né? Estão muito bem aí durante a sua história. Durante esse passado que a gente está falando. Então, desses oito reatores, só duas aí funcionaram. Surgiram, que é Angra 1 e Angra 2. Além do que, os Estados Unidos propôs sanções ao Brasil. Ele propôs um bloqueio ao Brasil, proibindo o Brasil de importar a tecnologia do enriquecimento de urânio da Alemanha. Proibindo o Brasil, impedindo o Brasil de ter o seu próprio programa nuclear, certo? Então, esse tratado com a Alemanha, esse acordo nuclear com a Alemanha, serviu mais pra endividar mais ainda o Brasil. E você teve também, aí como parte desse segundo plano de desenvolvimento, o chamado pró-álcool, que aí ele já deu um pouco mais certo no período. Depois ele também decaiu. O pró-álcool, que seria o plano nacional do álcool, seria, então, tentar incentivar o Brasil a utilizar muito mais o álcool como fonte de combustível do que a gasolina, que é derivada do petróleo. E lembrando que o Brasil, o mundo estava passando pela crise do petróleo e o Brasil estava envolvido nessa crise, a crise do aumento dos barris de petróleo de 1973, que a gente falou na aula de Médici. então vamos tentar utilizar uma nova fonte de combustível. E aí o governo do Geisel passou a propor créditos e incentivos fiscais a produtores de cana-de-açúcar para poder aumentar a sua produção e a indústria automobilística que se propõe também a fazer, a construir, fabricar mais carros movidos a álcool do que a gasolina. Inicialmente isso deu certo, você teve um boom de carros a álcool no Brasil. Eu nasci em 82. Eu lembro que já que nos anos 80 e até parte dos anos 90 era muito mais comum do que hoje você ter carros movidos a álcool. Tinha muita gente que reclamava, que ele demorava para ligar, você tinha que deixar aquecendo, o sujeito saía para trabalhar, ficava lá com o carro 10, 15 minutos antes de manhãzinha aquecendo o carro para que senão ele dá aquela engasgada, que senão ele morria. no meio da rua indo para o trabalho. Mas era muito comum, era uma fonte mais barata, é uma fonte mais barata, certo? Porém, lá na frente, já quando a gente chega nos anos 90, com a diminuição novamente dos preços do barriso do petróleo, esses carros a álcool perderam muito do seu valor, eles perderam força, certo? Então, gerou uma economia durante o período do Geisel, período posterior ao Geisel, teve um boom sim nos anos 80 e até metade dos anos 90 ali, de carros a álcool, mas isso depois também decaiu, tá bom? Aí você fala assim, vamos entrar agora no ponto de vista das ações políticas, sair um pouco da economia, falar um pouco mais das ações políticas. O Geisel utilizou o AI-5 para perseguir opositores? Utilizou. Um exemplo disso foi no ano de 1975, quando ele utilizou o AI-5 para intervir diretamente nos parlamentares do Acre, do Estado do Acre, principalmente ele na capital Rio Branco, por parlamentares do MDB ali na capital Rio Branco, que não queriam aceitar a posse, a indicação do governo para o prefeito de Rio Branco, né? Que era por eleição indireta de acordo aí com o ato institucional número 3, ou escolha eleição indireta, né? E aí você teve a utilização do AI-5 para caçar mandatos de parlamentares do Acre, só para vocês terem uma noção. Porém, a gente entra naquele processo que eu já falei para vocês, redemocratização lenta, gradual e segura. O AI-5, ele vai chegar ao fim no ano de 1978, ele foi revogado. Então, ele utilizou o AI-5, tá? O Geisel, até mesmo na morte do Vladimir Herzog, o processo de tortura, foi a utilização do AI-5, caçar mandatos de parlamentares, só que o AI-5 foi revogado em 1978. Então, a gente tem o fim do ato institucional número 5, que é o mais pesado da ditadura. E ainda com, falando dessa questão de política e da redemocratização lenta, gradual e segura, em 1974, ali no início do mandato do Geisel, nós tivemos eleições parlamentares. As eleições parlamentares eram um voto do povo, tá? Era indireta para cargos executivos, mas para o parlamento era, você tinha um voto direto, tá? E o que vai acontecer nessas eleições? Em 1974, o MDB, o Movimento Democrático Brasileiro, tinha conseguido a maioria das cadeiras do Senado, derrotando a Arena, a Aliança Renovadora Nacional, que era o apoio do governo, inclusive o presidente era da Arena, né? Isso foi uma grande derrota para os militares, mas como se não bastasse, na Câmara dos Deputados, a Arena ainda mantinha a maioria, mas o MDB estava cada vez mais crescente. Isso provavelmente nas próximas eleições parlamentares, que seriam em 78, iria acontecer do MDB passar a Arena, inclusive, na Câmara dos Deputados. O que que isso demonstrava, gente? Como essas eleições parlamentares eram diretas, demonstravam que o povo, a população brasileira, só não tinha tirado o presidente militar do governo porque a eleição era indireta, porque quando eles podiam votar diretamente que eram para parlamentares, eles não estavam escolhendo a Arena. Então, o Geisel, ele está vendo essa derrota, os militares estão vendo essa derrota cada vez maior dessa ditadura. Então, mas como que a gente vai fazer? A gente vai aceitar essa humilhação ou a gente ainda vai tentar segurar um pouco? O governo Geisel vai tentar segurar. E é aí que ele vai lançar o que a gente vai chamar de pacote de abril. Duas leis são importantes aí que vocês precisam saber, precisam anotar sobre o pacote de abril. Primeiro, Lei Falcão. O que que é a Lei Falcão? A Lei Falcão é a que vai limitar a propaganda política em rádios e TV de opositores, principalmente de políticos do MDB, logicamente. Significa que você vai ter propaganda eleitoral, eleitoral gratuita no rádio e na TV, como se tem hoje. Porém, o candidato não pode falar mal do governo. Ele é censurado nesse sentido. Essa é a Lei Falcão, certo? O que que acontecia? Como que eram as campanhas, a candidatura dos candidatos aí, ao pleito parlamentar? só se passava a sua biografia e o seu currículo. Então, o candidato tinha que ir lá e falar sobre o seu currículo. Ele não pode falar mal. É uma forma com que o Geisel está fazendo de evitar maior oposição ao seu governo, certo? E a segunda forma aí do pacote de abril, lei importante do pacote de abril, é o lançamento aí dos... do cargo de senadores biônicos. Olha só esse nome, o que que é isso? Senadores biônicos são senadores escolhidos a dedo indicados pelo presidente da república, pelo Geisel, tá? Cerca de um terço das cadeiras do Senado serão colocadas por... serão assumidas por senadores biônicos que são escolhidos pelo presidente. É uma forma de conter aquele avanço, o crescimento do MDB no Senado, que o MDB conseguiu a maioria no Senado em 74, vocês lembram? E só por uma curiosidade, por que que a gente chama de senadores biônicos que na verdade eram um apelido, na verdade seriam senadores escolhidos pelo presidente, né? Cargos de confiança. Senadores biônicos era uma alusão a uma série que passava na Rede Bandeirantes na época chamada de O Homem de 6 Milhões de Dólares, mas que também era conhecida como O Homem Biônico. Então os senadores biônicos são de potentes, fortes, que são escolhidos pelo presidente, não precisam passar aí pela chancela do público, pela chancela do povo por eleições. Ok, gente, chega no ano de 1979, termina o mandato do Ernesto Geisel, certo? Aí a gente vai ter a escolha do próximo presidente, que vai ser o último da ditadura militar, que vai ser o João Batista Figueiredo, que a gente fala na semana que vem, mas que vai continuar com essa redemocratização proposta pelo Geisel. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo o Geisel terminando o seu mandato como presidente, ele continua ainda nesse comando da redemocratização, tendo uma influência muito grande entre os militares brasileiros, inclusive fazendo as negociações após o seu governo com o Tancredo Neves, depois já com o PMDB, o partido do Movimento Democrático Brasileiro, que a gente vai ter o fim do AI-2, na verdade o fim do AI-2 não, mas a volta do pluripartidarismo no Brasil, então ele que vai estar por trás de todo esse processo de redemocratização, mesmo quando acaba o governo dele, entenderam? Bom, espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham compreendido essa ideia de redemocratização que segura alguns direitos, devolve outros, é bem aos poucos, mas tem um objetivo, né? Eu vou ficando por aqui, eu amo vocês, é de coração, e a gente está junto, é daqui juntos, né? Daqui até o final, até o Enem e demais vestibulares, mesmo nesse processo que a gente está passando difícil de isolamento social. Grande beijo, fui!